Música Três homens perderam a vida em acidentes envolvendo motocicletas na região norte do estado Rafael Teixeira da Silva de 24 anos morreu no hospital regional em Sinop após a motocicleta que ele pilotava se envolver em uma colisão com um carro no cruzamento da Avenida das Itaúbas com a Rua dos Buritis do bairro Jardim Botânico o motorista do automóvel não permaneceu no local uma testemunha relatou no boletim de ocorrência que a vítima trafegava pela Itaúbas sentindo ao centro quando no cruzamento o outro veículo que estava na Buritis e não respeitou a preferencial atingiu a lateral de sua moto a versão será investigada a outra vítima foi Sebastião Fontenelles de 41 anos que morreu após a colisão com uma carreta na BR-163 em Sorriso ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local o outro condutor não se feriu a versão apurada é que teria ocorrido uma colisão frontal o terceiro óbito foi registrado em Lucas do Rio Verde na Avenida Brasil no bairro Cidade Nova Jefferson dos Santos Souza de 26 anos não resistiu aos graves ferimentos e morreu a caminho do hospital de acordo com informações policiais ele teria perdido o controle da direção e colidido contra uma placa de sinalização Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma